Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorialzinho rápido ensinando como comprar a criptomoeda omg aqui eu não faço análise de moeda pessoal aqui o nosso canal é apenas ajudar com tutoriais com dicas tá bom então como eu recebi muitos pedidos então vou fazer aqui o tutorial de como você tá adquirindo a moeda omg então vamos lá pessoal você que não tem cadastro na baile se tem link aqui na descrição tá você vai chegar aqui na baile você tem que mandar reais para baile se você não sabe mandar reais para baile está aqui ó vou deixar aqui um cardzinho aqui ó como mandar reais para baile se pronto aqui o card você assiste e você vê como mandar reais para baile chegou reais aqui na baile se você vai converter para o sdt e aí você pode comprar a omg tá bom você já comprou já mandou agora chegou aqui nessa parte pessoal você vai vir aqui ó em trade clássico e aqui pessoal você vai digitar a moeda o o m g e aí você vai colocar o sdt prontinho vamos aguardar carregar a moeda lembrando pessoal eu não dou dica financeira eu não indico comprar eu apenas explico como que faz tá pessoal tutorial eu explico para tirar dúvida para o pessoal o que tá começando agora não fazer a compra errada tá então vamos lá nessa tela aqui pessoal você vai descer até aqui embaixo aqui você vai marcar marketing ordem você aqui vai dizer quantos omg você quer comprar uma omg e aí você compra a quantidade que você quiser tá bom então vamos lá aí clica aqui ó em comprar e pronto já fiz a compra das minhas omg vamos ver se a gente comprou mesmo você vem carteira fiat spot e aqui pessoal já mostra que a gente comprou duas omg então pessoal é assim que você compra a criptomoeda da omg aqui na base se você pode comprar por outros corretoras e usar o mesmo método você pode usar esse mesmo método pelo aplicativo do celular é dessa mesma forma tá bom espero ter ajudado vocês um forte abraço fiquem com meu Deus e tchau tchau fui tchau 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 tchau